O valor de R$ 600 começará a ser pago amanhã e corresponde à terceira parcela do auxílio emergencial prometida pelo governo federal para minimizar os impactos econômicos e sociais decorrentes da pandemia do novo coronavírus O calendário divulgado ficou da seguinte forma Amanhã, sábado, receberão o depósito os beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro Na terça-feira, dia 30, os de março e abril Já no dia 1º de julho, quarta-feira, será para quem nasceu em maio e junho Quinta-feira, os nascidos em julho e agosto Na sexta, para quem nasceu em setembro e outubro E no sábado da semana que vem, dia 4 de julho, o valor será acreditado nas contas de quem nasceu em novembro e dezembro Vale lembrar que o dinheiro ainda não poderá ser sacado nessas datas Até o dia 18 de julho, o valor poderá ser usado apenas para pagamentos por meio de cartão de débito digital Ontem, durante uma transmissão pela internet O presidente Jair Bolsonaro afirmou que estuda pagar mais R$ 1.200 de auxílio Divididos em três parcelas Provavelmente em valores decrescentes Serão, com toda a certeza, R$ 1.200 em três parcelas Basicamente deve ser dessa maneira Deve ser, estamos estudando, R$ 500, R$ 400 e R$ 300 E aí Obrigado.